E aí, gente, Buena! Buena! Como vai todo mundo? Hoje não foi o mesmo abertura de sempre, né? De vez em quando é bom mudar. Estamos aqui hoje para falar de uma coisa que, seguidamente, as pessoas nos perguntam e que a gente não vê a hora que fique pronto. Ainda vai demorar um pouquinho. A gente quer falar hoje, nesse vídeo, da nossa ideia de projeto interno aqui pra dentro do micro-ônibus, para o migrante. Para o migrante, para o nosso motorhome. Lá no início, quando a gente montou a Xenia Filomena, a nossa querida Xenia Filomena, que ainda está conosco, né? Que a gente já anunciou que a gente vai vender ela, mas deve ser as coisas para os próximos capítulos. A gente até fez um projetinho no SketchUp, mais ou menos, que não ficou bom também. Mas a gente chegou a fazer, mais ou menos, todos os detalhes, assim... Todos não, né, Jéssica? Alguma coisa meio por cima, né? Alguma meio por cima, sim. Mas a gente tentou fazer mais detalhado como é que a gente ia fazer todo o projeto. Só que quando a gente começou a construir a Xenia, tudo o que a gente tinha planejado não dava certo. Porque no SketchUp era tudo meio quadradado e na Kombi era tudo arredondado. Onde a gente tinha planejado prender algum móvel, não tinha como, porque a coluna era mais para a direita, mais para a esquerda, mais para o fundo, mais para cima, mais para baixo. E aí, no nosso motorhome, aqui no microônibus, que é o segundo projeto que a gente vai estar fazendo, digamos assim, a gente decidiu só fazer um projeto bem basicão mesmo, sem muitos detalhes, e numa ferramenta que nem é específica para isso. A gente usou o Sweet Home 3D, que é uma ferramenta gratuita lá, que é para construir plantas de casas. A gente fez o projetinho mais ou menos nela, só para ter uma ideia da disposição dos móveis. Mas não necessariamente onde que a gente vai prender, onde que a gente vai, sei lá, detalhes menores. Né, Gurinha? Aí, isso... Isso, Dani, o que que é? Assim, tu me... Assim, tu me... Tu ia fazer eu me perder na conversa, Tchê? Essa é a parte que vocês não poderiam entrar. Gurinha! Desce, desce, desce. Agora eu estou trabalhando. Desce, tá? Depois a gente conversa. Bom, voltando então, aí a gente fez este projetinho no Sweet Home 3D, que ele não é específico para isso, mas para a gente ter uma ideia muito ampla, assim, como é que a gente pretende dispor os móveis, ele nos serve. Como vocês podem ver, o micro ainda está todo vazio, né? Está todo limpinho, mas a gente já está com alguns produtos aqui, então assim que nós fizermos a retirada das janelas, a gente vai estar fechando com fibra de vidro, inclusive o nosso laminado de fibra de vidro, nós compramos, nós acabamos comprando da Sulfibra, que é uma empresa de Santa Catarina, mas claro, existem outras empresas aí que podem ser comprados esse produto, né? A gente está também com as nossas janelas aqui já, então assim que a gente fizer o fechamento com fibra de vidro, a gente já está com as janelas para serem colocadas, as três janelas já estão aqui. Nós compramos numa empresa de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, RS Indústria, então depois quando a gente fizer a instalação delas, vocês vão ver elas em mais detalhes, acompanhem. A gente também está aqui já, com o nosso isolamento térmico, assim como na Xenia Filomena, nós usamos o 3TC, então agora no Migrante não poderia ser diferente, a gente vai usar novamente o 3TC, então fechado tudo, janelas no lugar, o próximo passo já é começar com a parte de isolamento térmico, então já estamos aqui também, e agora, como na nossa casa nós vamos ter banheiro, olha o que temos, Michael! Temos um porta-pote, gente, fazendo muito luxo, olha só! Estou me sentindo plena, Michael! Então, como vocês podem ver, agora na nossa futura casa, teremos um porta-pote, esse porta-pote é da Blue Camp, ele é de 24 litros, mais para frente a gente dá mais detalhes dele também, e com o passar do tempo, a gente também pode ir falando da nossa experiência com porta-pote, porque para nós, isso é luxo, não tínhamos na nossa casa passada, devido ao espaço, e as prioridades, que a gente acabou priorizando outras coisas, e não um porta-pote, mas agora teremos um porta-pote. Então, são esses os produtos que já estão aqui, só aguardando, para serem colocados no lugar, e agora a gente vai falar, o que mais interessa, na verdade, não é, Michael? O que vai ser em cada lugar aqui dentro, ou pelo menos, o que é a nossa ideia, de onde vai ser cada coisa aqui dentro. Como a gente comentou, a gente tem aí uma ideia, de como é que a gente quer as coisas, mas uma coisa que a gente já tem bem definido, é quais serão as nossas prioridades, o que a gente vai priorizar em termos de espaço, aqui dentro do micro-ônibus. Então, eu vou começar a falar agora, do nosso quarto. Essa parte de trás, aqui do micro-ônibus, vai ser o nosso quarto, padrão, como muitos dos outros motorhomes, que vocês já conhecem por aí. Então, a gente pensa em ter, uma canha, uma cama, uma canha, uma canha é bom ter, de vez em quando, para tomar uns schnapses. Não, 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 eu falei uma cama. Então, a nossa ideia é termos aqui, uma cama tamanho padrão, 1,38 por 1,38, essa cama vai estar sempre montada, não precisa ser... 1,38 por 1,38? 1,88 por 1,38. Ah, entendi, 1,38 por 1,38. Não, presta atenção. Então, aqui no fundo, a gente vai ter a nossa cama, como o micro, ele tem 2,23 metros, mais ou menos, de largura interna, o colchão tem 1,88, isso quer dizer que ainda vai sobrar um espaço de um lado. Então, a ideia é deixar o colchão todo montado, de um lado tem um baú, provavelmente a gente tenha algum aéreo nas laterais também, a gente tem que ver a questão também do Michael sentado na cama, se ele não bate no aéreo. Então, é mais ou menos isso que a gente pensa para o quarto. E embaixo da cama, a gente vai ter a cama mais ou menos dessa altura, que assim, por que ela vai ser mais ou menos dessa altura para cima do colchão? Porque embaixo da nossa cama, nós vamos ter a nossa caixa d'água, que vai ficar aqui embaixo. Exatamente o lugar, ainda não está definido, mas ela vai ficar embaixo da cama. Esse colchão, a gente vai conseguir levantar a cama e embaixo vai ser baú. Então, além da caixa d'água, a gente vai ter espaço para outras coisas. A ideia é que a gente tenha acesso a esse baú por dentro, e não por fora. Então, isso é a ideia por enquanto. Então, basicamente, isso vai ser o nosso quarto. Essa é a ideia de quarto. Talvez o colchão seja dividido em dois, para ficar mais fácil... Ou três, né? Em dois ou três, para ter mais fácil acesso ao baú, né? É isso, a parte interna do baú. A gente ainda está vendo isso daí. Provavelmente, a gente vai fazer uma estrutura reforçada com ferro, né? E para sentar em cima, o que vai receber o colchão. E é basicamente isso. Não teremos espaço aqui para caminhar na volta do quarto. Vai ser só o colchão mesmo. E onde termina o colchão, já vai ser a parede do banheiro. Por que o nosso quarto vai ser só esse tamanho? Só o tamanho do colchão? Porque nós temos em mente priorizar outros espaços do motorhome. Então, tipo, no quarto, quando é que a gente vai ir para o quarto? Quando a gente quiser dormir. Então, a gente vai, a gente vai ter a nossa cama sempre montada, o colchão tamanho padrão, tamanho bom. Então, por isso, só esse tamanho mesmo, para poder priorizar outros espaços. E aqui no quarto, uma coisa que eu já estava esquecendo de falar, nós vamos ter duas janelas. duas janelas, 70 por 40 cada uma delas. Vai ficar uma de cada lado, para a questão do vento poder circular. Em termos de forração, acabamento, isso a gente ainda não sabe. O que a gente sabe, é que todos os nossos móveis, a ideia é a gente fazer de compensado naval, assim como a gente fez a Xena e a Filomena, e deu super certo. Partindo do nosso quarto, provavelmente aqui vai ter uma porta, né? Vem aqui para o corredor, vai ter a porta. E aqui grudado já, como eu falei antes, no colchão, a gente vai ter o nosso banheiro. A porta do quarto, ela vai ser possível fechar, né, Jessica? Vai ser possível fechar, por quê? Se alguém quiser ir dormir, e o outro quiser ficar trabalhando no notebook, fazendo qualquer coisa, tipo, quem vem para cá pode dormir tranquilo, é só fechar a porta e ficar de boa, e a outra pessoa consegue ficar de boa também, então está tudo certo. E precisamos ter uma porta. Isso acontecia, isso era um problema, né? Porque às vezes... Não, como? Porque às vezes o Michael não consegue dormir, tipo, quando ele está muito com uma coja na cabeça, ele não consegue dormir. Então, aí, tipo, ele tinha que ficar na cama de um lado ou do outro, porque se a cama está montada na Kombi, não tinha onde se enfiar. Então, agora, a gente vai ter essa oportunidade. Se um quer dormir, um dorme, se o outro quer ficar trabalhando, o outro fica. E a nossa caminha está sempre aqui, montadinha, esperando para ser usada, né, amor? Bom, partindo daqui, então, teremos o nosso banheiro. Até a gente chegou a marcar, aqui no chão, com essa fita amarela, o tamanho que vai ser o nosso banheiro. Aqui está a nossa caixa de box, porque nessa parte aqui vai ser o box, e a nossa ideia é, aqui em cima, a gente vai ter uma chapa de compensado naval, né, e o porta-pote vai ser aqui em cima. Esses são os planos. E aqui é a parte do box. Até tem, tem gente que acaba mexendo. Não quer botar ali o porta-pote, só para ter uma ideia? Até nos disseram, vou botar, até nos disseram que a gente poderia cortar aí, se baixar, mas vamos ver, se a ideia não é cortar, a ideia é deixar assim, só botar a madeira por cima, para que seja possível da gente colocar o porta-pote em cima. Tipo assim, tipo, vai ser assim, mais ou menos, que vai ser o porta-pote. E aqui é a parte do box. Gurias! Deu? Estão latindo com as vacas. É que temos várias vacas aqui. E aí, as meninas estão nervosas com as vacas. São amiguinhas, meninas. Voltando então, né? Então a ideia é assim, talvez aqui do lado a gente tenha algum armário, alguma pia pequena em algum canto, provavelmente aqui atrás do porta-pote, na parede, a gente coloque o aquecedor de passagem, não é, Maíra? Exatamente. Agaça. É, então provavelmente a porta seja aqui, a gente entra no box, e o banheiro, a gente vai fechar também com a mesma fibra de vidro que nós vamos fechar as janelas. Então a gente já comprou esse material a mais também para ser usado no banheiro. Então por dentro todo ele vai ser revestido com fibra de vidro. Eu acho. Depois a gente descobre o nome. É, é, é. Quando a gente falar do produto, a gente também vai ver mais demais para estar passando, né? Num vídeo posterior, a gente vai falar mais detalhadamente dele. Então basicamente, essa é a ideia do banheiro. Algumas pessoas nos falaram, ah, vocês têm que fazer, façam box, box e vaso, a parte do porta-pote separados, que aí vocês vão ter mais espaço. Mas se nós fizermos isso, isso vai acabar nos tirando espaço da parte que nós queremos priorizar mais, que é a questão de sala e cozinha, né, Maíra? Então, tipo, se a gente for pensar o seguinte, quanto tempo do dia e da noite nós passamos no banheiro? É pouco tempo, né? Outra, a gente não pode ficar demorando muito no banheiro, porque a gente vai ter mais, mais água, né? Muito mais do que nós tínhamos na Kombi, mas tipo, a gente não pode ficar tomando banho de 10, 15, 20 minutos. É entrar aqui, fazer o que tem que fazer e cair fora. Então, não teria por que nós priorizarmos tanto a questão do espaço do banheiro, porque a gente vai ficar muito pouco tempo nele. Aqui, então, é o nosso corredor, digamos assim, e do lado de cá, encostada, essa tábua que vai ser encostada no colchão também, que vai subir aqui, a ideia é a gente ter isso aqui tudo de armário. De cima até embaixo tem um armário, não sei se de gaveta, de porta, isso a gente não sabe ainda, mas talvez esse espaço também sirva para receber as baterias, talvez o nosso painel de controle. As baterias a princípio vão ser embaixo do micro-ônibus, embaixo do ônibus. Aí talvez sejam os equipamentos elétricos, mas como controladores de carga, essas coisas assim. O painel, no caso. Isso, é. Em cima dessa outra caixa de roda aqui, a gente quer ter a nossa geladeira. Então, assim como no banheiro, a gente vai botar uma tábua aqui, um compensado naval aqui, para deixar isso retinho, e a ideia é que a nossa geladeira fique aqui. Então vai ficar em uma altura bem boa, ela tem um metro e pouquinho, e ainda vai ter mais um espaço em cima para a gente colocar, fazer algum armário, alguma coisa, ou até mesmo esse painel de controle, para a gente poder conseguir enxergar. A nossa geladeira da Bueno Motor Homes, lá da QuadriVoltz, né? Nossa geladeira QuadriVoltz. Tem vídeo no canal, vou deixar um card aqui, quem quiser ver e conhecer a nossa geladeira QuadriVoltz, tem vídeo falando dela. Assim como temos vídeo também falando das nossas caixas d'água, certo, Marcos? Certíssimo. Então aqui para frente, geladeira aqui, aqui para frente teremos toda a nossa parte de cozinha. Onde vai ficar cada coisa, a gente ainda não vai ter o martelo, tá? Mas o que a gente sabe que vai ter? Nós vamos ter um fogão quatro bocas, com forno, fogão normal, porque como agora a gente tem espaço, eu quero poder ter um fogão normal, digamos, com forno, a pia, né? A parte da cuba, e talvez a gente deixe um espaço aqui para um dia no futuro, ou talvez logo, a gente não sabe ainda, uma máquina de lavar. Porque como a ideia, nós estamos montando a nossa casinha, a ideia é ficar autossuficiente, né? Em tudo, inclusive em lavar roupa. Não precisa lavar roupa de balde, mas isso são planos, né? Então toda essa parte aqui, cozinha. E aqui teremos a nossa terceira janela. Duas janelas no quarto, e a nossa terceira janela vai ser aqui na cozinha. É uma janela de um metro por quarenta, e a ideia é deixá-la aqui na frente, tipo, se o fogão for aqui do lado da geladeira, janela que fique aqui para poder sair a questão do cheiro da comida, do vapor e tudo mais. Falamos do quarto, falamos do nosso banheiro, e falamos da nossa cozinha. Agora, falaremos da nossa sala, e também do nosso escritório, e também do nosso quarto de visita. É, tudo isso. Esses bancos saem, tá? Eles não ficam aqui. Daqui para frente, teremos um sofazão. Esse sofazão, um tanto dele vai ser possível virar um sofá-cama, talvez o tamanho, sei lá, uns dois metros, o tamanho dele que seja de dois metros, a gente consegue aumentar a cama, e aí tem uma parte dele que não vira cama, digamos assim. Então, a ideia toda é daqui até ali na frente termos um sofá comprido. Esse sofá, a ideia é que não ocupe muito espaço para o meio do corredor. Ele ser um pouquinho mais estreito. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso ainda. Porque, normalmente, nos motorhomes, tem um sofazinho assim, né? E um sofazinho assim, que eles chamam de adnet, se eu não me engano, e a mesa baixa vira uma cama. E essa mesa é assim. Aqui, a gente quer fazer um pouquinho diferente. O sofá, ele vai sendo comprido até aqui na frente. E aí, nós queremos ter uma mesa, em vez dela ser assim, ocupar o espaço assim, dentro do motorhome, a gente quer que ela seja mais estreita e que ela seja comprida, para não nos ocupar muito espaço dessa parte do corredor. E essa mesa, também, a ideia, de repente, é fazer com que, sei lá, só um exemplo aqui, tá? Ela tem um metro por 50, 60 centímetros, e sei lá, de repente, é possível puxar outra parte dela para aumentar ela quando nós quiséssemos. Então, nada está muito definido ainda, mas o que está definido é que, em vez da mesa ser assim, ocupando espaço assim, que ela seja comprida. Então, esses são os planos. Porque aqui, esse ambiente aqui, na verdade, era isso que nós estávamos falando, a questão de priorizar o espaço, né? O espaço que a gente mais tempo vai ficar vai ser aqui na parte da sala, que aqui também vai ser o lugar que nós vamos trabalhar. Aí, em cima dessa mesa vai ser o nosso escritório e também vai ser onde a gente vai fazer as refeições. Então, esse ambiente aqui, a gente precisa deixar ali de uma forma que fique bom, porque aqui é onde a gente vai passar a maior parte do tempo. Algumas pessoas devem estar se perguntando, mas vocês não vão ter janela aqui desse lado? Não. Pelo menos, não é a ideia. Nem compramos essa janela. Por quê? Como eu falei antes, a gente não vai estar sentado assim, um de frente para o outro na mesa. A gente vai estar sentado assim no sofá. Será que não adianta? Acho que não, né? Não, não. Então, nós vamos estar sentado assim. A gente vai estar de frente para lá. A gente nunca vai estar de frente para cá. E, como eu falei, aqui também vai ser o nosso escritório. Então, na teoria, uma janela atrás faz até reflexo para o notebook. Então, a gente não vai colocar nenhuma janela aqui. E a ideia é decorar, né? Deixar com a nossa cara de casinha. Falando em decoração, vocês viram o que que está lá atrás? Olha só. A Xenia, rapaz. Está aí, nossa guerreira, velha. Hein? Tá, pode seguir, Jessica. É, agora até não perdi. Então, esse cantinho aqui todo da nossa casa é a gente fazer decoradinho, bonitinho. A gente vai ter, provavelmente, aéreo aqui em algum lugar em cima e tentar deixar clean, assim. A gente não quer deixar, sei lá, um ambiente pesado aqui dentro. A gente quer deixar um ambiente bem clean, assim. Então, a gente quer cuidar também a questão dos armários para não ficar tudo muito cheio de armário. Mas, sim, a gente quer ter espaço, né, para poder guardar as coisas. Então, provavelmente, a gente faça um aéreo aqui por cima. Assim como na cozinha também, a gente vai ter aéreo em cima, vai ter toda a parte dos balcões embaixo. E falando um pouquinho da elétrica e da hidráulica. Bom, como a Jessica já falou e a gente já falou em alguns vídeos, a gente vai botar a nossa caixa d'água de 300 litros, que na verdade é um tanque de combustível que nunca foi usado para combustível, de 300 litros e vai ficar embaixo da cama. E a gente vai levar também dois galões de 50 litros cada, que a gente vai deixar do lado aqui. Esses dois galões não vão ter ligação com a caixa d'água. A priori, a gente vai fazer a caixa d'água normal ali com as ligações das torneiras e tudo mais e esses 300 litros. E esses galões, por exemplo, se a gente não precisa de água, a gente tem dúvida se a água é boa ou não, enche um galão de 50 litros para usar em uma emergência, por exemplo. Ou se a gente vai ficar mais longe fora, daí enche os dois galões juntos e a gente já teria 400 litros de água. Então, basicamente, a água que a gente vai utilizar tanto para o chuveiro quanto para as torneiras vai ser, vai ficar nesse tanque de combustível aqui embaixo da cama. A gente está estudando também alguns filtros, colocar um filtro de entrada e depois um filtro de carvão ativo, acho que eles chamam, antes de chegar na torneira. Então, a gente está fazendo, estudando algumas coisas nesse sentido. E a água que sai das torneiras, dos ralos, vai ir para uma segunda caixa d'água que essa sim vai ficar embaixo do ônibus. Essa caixa, se eu não me engano, tem 100 litros, essa? A gente já lembra? 95, eu acho. 100 litros, resumidamente. E a água do vaso, como é um porta-pote, a gente não vai misturar nessa caixa d'água que vai ser a água servida, vai ser só a água das pias e do chuveiro mesmo. E por porta-pote, ele tem o reservatório dele mesmo ali que a gente vai largar diretamente em um banheiro qualquer, em uma privada qualquer na estrada que a gente tiver. E falando um pouquinho da elétrica, a princípio, a gente vai ter duas placas solares de 400 watts cada, vai totalizar 800 watts. A gente já comprou também um controladorzinho MPPT, então acho que vai ter bem mais, vai ter umas 3 ou 4 vezes mais energia do que a gente tinha na Kombi. Principalmente que a da geladeira que é maior, vai consumir um pouco mais, o veículo é maior, vai consumir mais luz. E a gente também quer ver se a gente tem 100% de certeza que a gente vai ter autonomia elétrica dentro do motovômetro, os notebooks e tudo mais. Se precisar, a gente vai botar uma terceira placa. Essas duas placas vão ficar uma aqui atrás e outra aqui. Ou seja, sempre que a gente quiser subir e dar uma atenção nas placas, a gente só vir abre nesse alçapão. E aí o alçapão lá da frente, a gente vai poder fazer tipo um deckzinho para a gente poder ficar tomando um chimarrão aqui em cima, por exemplo, nesse resto do espaço aqui. Basicamente, de elétrica, muito resumidamente é isso, mas isso, com certeza, no momento que a gente estiver fazendo, a gente vai mostrar tudo 100% detalhado. Isso é só para ter um overview completo do projeto, dos pensamentos que a gente está tendo do projeto agora, porque isso muda seguidamente. Tem chance disso mudar bastante também. Acredito que em geral não vai mudar mais muito, agora já está indo mais ou menos para as finaleiras mesmo, mas tem chance de mudar. Que finaleira do que, amor? A finaleira do pensamento do projeto. Ah, tá. A finaleira para terminar de fazer as coisas ainda. Quem dera, né? Se fosse a finaleira de todos os móveis tudo pronto já, né? É, e ainda... Bom, forros, como a Jéssica disse, a gente ainda não tem 100% certeza. Toda a parte de acabamento, de luzes, isso... A gente ainda não pensou. Pensamos, mas não decidimos, né? É, não tem nada a dote do martelo e nem... E o assoalho, o chão também, a gente não tem nada definido. É certo que vai... Isso aqui vai ficar... A gente não vai remover nem porquê, né? E provavelmente que vai botar alguma... Talvez alguma madeira ou alguma coisa em cima desse alumínio. Mas ainda não está definido também. Aproveitando, né? Que o Michael comentou que o porta-pote a gente vai poder parar em postos de combustível para fazer descarte e tudo mais. Qualquer banheiro, né? Que chegou a comentar. Por isso que a gente acabou também optando por porta-pote. Pela... Creio que pela praticidade. Porque se nós tivéssemos um vaso, aqueles vasos, eles precisam, se eu não me engano, ter um reservatório para receber aquela água do vaso. Então, tipo, não é em qualquer lugar que eu consigo fazer o descarte. O Brasil ainda não tem uma estrutura muito legal para esse tipo de descarte, né? Pelo que a gente escuta dos demais viajantes que já possuem esse tipo de coisa. Então, isso foi ponto fundamental, assim, para a gente optar, então, pelo porta-pote e pela praticidade. Chegou num posto de combustível, vai lá, faz o descarte, está tudo certo, bota no lugar, está pronto para usar de novo. Então, basicamente, são esses os planos, né? Que a gente tem aqui, que nem a gente disse. Muita coisa pode ir mudando, né? A nossa ideia de formato que nós queremos já está praticamente definida, né? Mas, com relação à parte de decoração, quais os materiais que a gente vai usar, então, isso tudo a gente ainda precisa ver, a gente ainda precisa decidir. Esse foi um vídeo mais para vocês terem uma ideia do que a gente estava pensando. Podem deixar aí nos comentários dicas, ideias, sugestões. A gente, com certeza, vai ler. Eu estou me desconcentrando, meu amor. O que é que tu falou tudo? Agora me perdi. Tá. A ideia é finalizar o quanto antes a parte morável do motorhome para que a gente possa morar dentro dele, né? Porque vai que a gente tem que entregar a casa aqui, a gente já tem um lugar para ficar direitinho. A gente tem a Xenia ainda, mas a ideia já é vender a Xenia, né? Para poder finalizar o motorhome, inclusive. A Jéssica já queria fazer... Tu falou isso, não? Não. A Jéssica já estava querendo fazer uma mudança à frente toda aqui. Quietinhas. Trocar banco, fazer banco girável. Eu queria arrancar esse cinza aqui para a gente fazer um acabamento melhor ali e tal. Aí eu disse, não, vamos primeiro focar na casa tudo o que a gente precisa para a gente conseguir morar dentro do ônibus. No microônibus, no ambiente. Essa parte da frente, a gente tem como fazer mais para frente, né? Então, tipo, não precisa ser agora, correndo, né? Isso, tudo pode ser feito depois, a ideia é deixar para depois. O que tem que ser feito antes para poder morar, a gente vai priorizar. Então, mais ou menos por alta era isso. Acho que é isso. Mais alguma coisa a declarar? Nada é que essa declarar. Tudo certo, então? Falamos de tudo, acho que não esquecemos de nada. A gente se vê num próximo vídeo. É isso aí. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Laika. Laika. Senta. Isso. Dá a mão. Isso. A outra. Isso. Que bonita! Tchau. 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 Tchau.